O primeiro gol da partida veio aos 6 minutos de jogo, Kaique abre o placar, Iguatemi 1x0, Gilcinho aos 4 minutos do segundo tempo deixa tudo igual 1x1, aos 13 minutos ele, o artilheiro Gilcinho fecha o placar. Fim de jogo, Iguatemi jogando em casa 1, Lages Paraná 2. O time fez os 3 pontos aqui, parece que a gente saiu fora daquela posição incômoda que é a última colocação. O time está de parabéns e o próximo jogo é mais 3 pontos para tentar ir para a próxima fase. Nós viemos com o intuito hoje aqui de ganhar, só a vitória interessava para nós e o time com a raça do caramba e todo mundo humilde, voltando, marcando, ninguém ganha nada e está aí. Conseguimos a vitória, Sarandir perdeu e estamos na luta ainda. Conseguimos a vitória, Sarandir perdeu e não ganha nada e está aí. Conseguimos a vitória, Sarandir perdeu e não ganha nada e está aí. Conseguimos a vitória, Sarandir perdeu e não ganha nada e está aí.